Com o aumento no preço de passagens aéreas e no combustível, muita gente vai recorrer ao bom e velho busão para viajar nesse fim de ano. A demanda de passageiros para esse período aumentou, mas ainda está abaixo do que era registrado antes da pandemia. Quem detalha é a assessora jurídica do Sindipaz, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, Zaira Carvalho. As vendas deste ano estão melhores do que a do ano de 2020, até porque no ano de 2020 ainda existiam muitas restrições em razão da pandemia, mas elas são menores do que o período anterior à pandemia, que foi o ano de 2019. O aumento dos preços das passagens de avião e da gasolina pode sim estar levando os passageiros a migrarem para o transporte público intermunicipal, que é aquele dos ônibus que partem das rodoviárias. Até porque existe uma tarifa teto, ou seja, no transporte rodoviário os preços não aumentam de acordo com a procura. No Natal e Ano Novo o preço será o mesmo e o passageiro conta com a segurança de viajar na data e horário que ele programou com conforto e segurança. Repórter Alessandra Mendes Repórter Alessandra Mendes Repórter Alessandra Mendes Repórter Alessandra Mendes Repórter Alessandra Mendes